CPEC 2024, um evento de absoluto sucesso aqui na cidade de Balneário Camboriú ao longo de dois dias, sábado e domingo. Passaram por esse palco aqui atrás deputados federais, deputados estaduais, pessoas que fazem a diferença também em várias outras áreas, intelectuais, jornalistas, enfim, além do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do presidente Javier Milley da Argentina. Foi um fim de semana de bastante aprendizado e principalmente de motivação para quem quer um Brasil melhor. E por isso passei por aqui, estive junto com os palestrantes, com os convidados, com os participantes também que vieram aqui para assistir a todas as palestras, além de fazer uma sessão de autógrafos dos meus livros Política e Coisa do Diabo, e somos nós com uma voz. Parabéns à organização do evento, ao deputado Eduardo Bolsonaro, que é presidente do Instituto Liberal Conservador, e também a todos que fizeram desse grande evento um evento realmente de sucesso. Volto nesse momento agora, no início da semana, para Brasília, assim como todos os demais deputados que aqui estiveram mais motivados para continuar fazendo o trabalho em defesa de um Brasil mais democrático, mais livre e, sobretudo, nesse momento, de tanto abuso de autoridade, mais justo. Conte comigo! Conte comigo! Obrigado.